Pessoal, boa tarde! Hoje, quarta-feira, a 29ª semana de aula virtual do curso Aprovação Pré-Restimular de Vitória da Conquisa. Hoje, quarta-feira, pessoal, é aula de Química e nós estamos na cortina 12 de Termoquímica. Nós dividimos Termoquímica em quatro partes. Na semana passada, explicamos tudo de Termoquímica, onde a primeira parte era a classificação das reações, inclusive a de combustão e a estequiometria, onde usamos variação de entalpia em uma reação química. A segunda parte, variação de entalpia delta H, H produtos minus H reagente. A terceira parte, e mais cobrada nos vestibulares, e também agora no Enem, que foi a lei de Rés. E por fim, pessoal, nós vimos energia de ligação. Então, tudo de Ternoquímica já foi estudado. Na semana passada, nós postamos uma apostila simples, de quatro páginas, onde tem questões por partes. As quatro partes, nós vamos trabalhar agora estas questões. Aí sim, estarão prontos para partir para a apostila grande, com meio mundo de questões envolvendo estas quatro partes de Termoquímica. Pessoal, que é a apostila postada no grupo de vocês, alunos do curso de Termoquímica, contém quatro páginas com questões distribuídas nas quatro partes, nos quatro casos particulares de Termoquímica. O primeiro caso, como eu disse, classificação de reações e estequiometria. Nós tínhamos aí seis questões para a dinâmica. A primeira questão diz, represente por equação Termoquímica as seguintes equações. Foi o que nós explicamos na aula passada. Às vezes a equação vem assim, pessoal. Mas a entalpia, a energia, não pode estar dentro da reação. Então, o que vocês têm que fazer com essa reação é o quê? Retirar essa entalpia. Eu disse, se for negativo, a primeira coisa que vocês deverão fazer é passar essa entalpia para o lado oposto, positivamente, onde nós vamos aí. Deixar esta energia, esta variação de entalpia, positiva. É como se essa reação deixasse de existir. Mas veja, pessoal, que nessa reação a energia está aqui. Não pode também. Aí nós vamos aplicar o quê? O que vocês viram na semana passada. Nós vamos repetir toda a reação. E aí sim, ponto e vírgula, nós vamos colocar a variação de entalpia do lado de fora da reação. Mas se essa variação de entalpia positiva está depois da seta, isso quer dizer que você liberou energia. Isso nós vimos na aula passada. Se liberou energia, a variação de entalpia dela ficará negativa. Aí sim, pessoal. Você reescrevendo aquela reação original, você deixou ela agora pronta para trabalhar com, por exemplo, em calcestequiometria, em por exemplo, estequiometria. Também na ilha de res e todas as outras questões. É isso que pede na primeira testada. Pessoal, a letra B, como nós vamos reescrever aquela equação? Veja que ela está positiva. Então não precisa jogar para o outro lado. Simplesmente, vocês vão reescrever assim. HGO, veja, elimina esta energia. HG mais meio de O2, ponto e vírgula, e o ΔH aparece aqui. Então veja, pessoal, que se a energia está antes da seta positiva, é porque ela absorve a energia. Se absorve a energia, ela é uma reação endotélica e assim ela está reescrita de maneira correta. Vamos para a letra C. Veja que a energia está do outro lado, positivo. Então não precisa passar para cá. Vamos reescrevê-la da maneira que tem que estar corretamente, como foi explicado na aula passada. Veja, pessoal, que aquela quantidade de energia está depois da seta positiva. Mas ela vai ficar negativa, pois quando ela está depois da seta positiva, ele está liberando calor, liberando energia. Veja que essa reação está agora reescrita corretamente. Vamos ficar atentos que tudo isso é explicado na aula passada. Vamos, pessoal, para a letra D. Veja que a energia está na seta positiva. Então já virou mesmo isso. Para reescrevê-la corretamente, bastamos fazer esta operação e a variação de entalpia ficará positiva, visto que antes da seta positiva, ela será uma reação endotérmica. E a letra E, pessoal, nós estamos aqui na letra E, a mesma coisa. Veja que a quantidade de energia está depois da seta positiva. Vamos reescrevê-la corretamente. Aqui, pessoal, olha, ponto e vírgula, delta H, menos 2,9 quilochaus. Por que ficou negativo, Júnior? Pois essa reação libera calor, libera energia. Então, para ela ficar reescrita corretamente, ela vai ficar assim. E será uma reação exotérmica, pois ela libera energia. E, pessoal, para fecharmos a nossa primeira questão, a letra F, ácido clorídico gasoso com água líquida, produzindo ácido clorídico aquoso mais 18 quilocal. Como é que nós vamos reescrever esta equação? Veja, pessoal, que a gente retira aquoso, ó, a entalpia, e ela passa a ser menos 18 quilocal, um valor negativo, pois quando ela é positiva depois da seta, ele passa a ser negativo, pois depois da seta positiva, indica que está liberando esta quantidade de energia. E, quando libera energia, a reação é exotérmica. Vamos, pessoal, para a nossa questão 2, da primeira apostila postada no grupo de vocês, alunos do curso de aprovação pré-vestibular de Vitória da Conquista. Essa questão 2 é da PUC, Minas Gerais. Sejam dadas as equações termoquímicas, todas as 25 graus Celsius, uma PN. Mas, como vocês viram aí, que tem 5 equações, eu não preciso colocar no quadro as equações, pois o que pede é o seguinte, é exclusivamente sobre o ponto de vista energético, quer dizer, sobre o ponto de vista da sua variação de energia, variação de entalpina, das reações acima, a que vocês proveriam com o GRIF, fonte de energia. Aí que vem o raciocínio, pessoal. É uma questão simples, mas é uma questão muito cobrada no vestibular, inclusive no ENEM. Então, veja bem, se todas elas são negativas, todas elas são exotérmicas. Qual é a que produz melhor fonte de energia? A que libera mais energia. Veja que se todas elas são negativas, todas elas liberam energia. Mas se você olhar, A3 é a que libera mais energia. Menos 399,1 é o maior valor que está sendo liberado dentre as cinco reações. Por isso que a resposta para esta questão será letra C. Pessoal, o que nós estamos resolvendo, as questões desta apostila postada no grupo de vocês, apostila 1 de termoquímica, então, cabe aqui parar um pouquinho para fazer esta observação tão importante nas questões de termoquímica. Veja, letra A. Quem libera mais energia? Letra B. Qual a de maior energia? Muita gente confunde isso aí. Veja, pessoal, que esta aqui é a que libera maior energia. Minus 200, menos 160, então, a que liberou maior energia, pois todas as duas são negativas. Qual a de maior energia, pessoal? Esta. Veja que o que tem maior energia é a que tem, veja, o menor valor negativo. Então, aqui, pessoal, veja que neste caso é investe. A que libera mais é esta. A que tem maior energia é esta. Então, muito cuidado com isso aí. Então, se eu digo, quem é maior? Minus 6 ou minus 3? Maior é? Minus 3. Certinho? Então, a questão de maior energia e libera energia é diferente. E vamos ter cuidado com este tipo de questão. Pessoal, para a questão 3 da nossa apostila. Considere as reações abaixo e marque a alternativa que indica corretamente as reações endotéricas. Nós temos aqui 6 reações. Eu disse para vocês que quando a energia está dentro da reação, você tem que retirar. Então, veja que a energia está dentro da reação. Você vai colocar o quê? Você vai retirar aqui e colocar negativo pois esta energia está depois da série. Veja que a 2 está correta pois aqui a energia está fora da reação. Aqui, você vai ter que retirar é você que tem que fazer isso. E coloca mais 2.803. Vamos colocar aqui, pessoal. Joules, por exemplo. Pois falta aqui. Mas quando está positivo e está antes da seca, absorve a energia por isso que você retira e ela ficou positiva a variação de entalpia. Veja que esta também já está correta pois a variação de energia está fora da reação. Aqui, também, eu vou ter que retirar da reação e ela ficará negativa pois veja que esta energia é positiva mas está depois da seca. Indica que esta reação está liberando caô. E por fim, pessoal, a sexta veja que ela está escrita corretamente pois o delta H está fora da reação. Agora sim. Você reescreveu todas as reações que foi preciso mudar o delta H pois a energia estava dentro da reação. Quer saber qual ou quais delas é exclusivamente endotérmica? Veja que há muito possível, pessoal. A energia dela é negativa. Então, libera calor. Ela é exotérmica. Já há dois, pessoal. Veja que ela é endotérmica pois o delta H é positivo. A três também é endotérmica pois o delta H também é positivo. A quatro, negativa e exotérmica. A cinco, negativa e exotérmica. E a seis, pessoal, também é positiva. Então, ela será exclusivamente o quê? Endotérmica. Então, de acordo com as alternativas, se a dois, a três e a seis são endotérmicas, então a resposta correta para essa questão será a letra C. Veja, pessoal, a questão quatro da nossa apostila. Vunesp, São Paulo. Ozonizador, aparelho vendido no comércio para ser utilizado no tratamento da água nesse aparelho, é produzido ozônio a partir do oxigênio do ar que nos micro-organismos apresentam a água. A reação de obtenção do ozônio a partir do oxigênio é representada por essa equação. Veja que a equação está perfeita pois o delta H dela está fora da reação. É uma reação que absorve o quê? Calor. Com base dessa equação e considerando a transformação de mil gramas, pessoal, mil gramas de oxigênio em ozônio, a quantidade de calor envolvida na reação será a dia. Pessoal, veja que isso aqui é uma questão de estequiometria. Nós vimos lá atrás, antes da pandemia, quando a aula era presencial em Vitória da Conquista, trabalhávamos com um cálculo estequiométrico e fechamos. Então, aqui não vai ter dificuldade. Qual é o peso molecular aqui de três moléculas de oxigênio? Três vezes. Duas vezes é seis, trinta e dois, ou seja, noventa e seis gramas. Noventa e seis gramas de oxigênio está para uma avaliação de entalpia positiva de duzentos e oitenta e quatro quilojoules. Mil gramas de oxigênio está para qual avaliação de entalpia? Então, vai ficar claro que nós estamos falando aí de estequiometria. Já falamos nas questões anteriores de hoje de reações, classificações de reações. Este vezes, pessoal, duzentos e oitenta e quatro mil dividido por noventa e seis. Então, a avaliação de energia seria de mais dois mil novecentos e cinquenta e oito vírgula trinta e três quilojoules. Esta deverá ser a resposta e está bem claro que será a letra A, quando ele diz dois mil novecentos e cinquenta e oito vírgula trinta e três quilojoules e a reação endotérmica. Agora, o delta H desta reação é maior que zero reação endotérmica. Veja, pessoal, a questão cinco da nossa postina da Universidade Estadual de Língua. Considera a reação de combustão de quatrocentos e quarenta gramas de propano. Veja, propano a vinte e cinco graus Celsius e um ATM com liberação, ou seja, delta H negativo de vinte e dois mil e duzentos quilojoules. O delta H de combustão do propano em quilojoules por mol vale. veja, pessoal, que neste caso você só mataria essa questão tanto no Enem quanto na consulte se você soubesse qual é a forma do propano. Por enquanto, não é problema, pois amanhã nós iniciaremos desorgânica e aí sim você vai entender que o propano é o C3H1. O delta H diz combustão ele está dizendo queima. Para existir combustão ou queima nós já vimos na aula passada a reação ficará assim. Fazendo um balanceamento três carbono três carbono oito hidrogênio oito hidrogênio três vezes duas seis e quatro dez. Se eu coloco um aqui cinco vezes duas dez e aqui está balanceado corretamente. Veja que o peso molecular para um mol de propano será de já deu na questão pessoal 44 gramas por mol e justamente aqui é 44 gramas por mol. Então aqui trata-se de quê? De reação de combustão que nós vimos no item da aula passada e claro trata-se de estecometria 440 gramas de propano libera 22.200 quilo choules mas eu quero agora a liberação a combustão a queima por mol mas por mol está aqui pessoal será o quê? 44 gramas de C3H8 aí a resposta ficará por mol seja pessoal que para facilitar aqui foi dividido por dez então lá também vai ser dividido por dez então será 2220 quilo joules agora por mol de energia liberada por isso que a resposta para esta questão pessoal será a letra C pessoal a sexta questão e última desta apostila referente ao primeiro caso particular que foi classificação de reações combustão e queima de substância e estequiometria a combustão de uma grama de gasolina pessoal representada por C8H18 seu peso molecular 8 vezes 12 96 com 18 114 gramas por mol veja o que ele está dizendo que houve uma combustão uma queima de uma grama somente pessoal se você notar essa reação estava anunciada e ela é isotérmica por dois motivos se lá do outro lado tem mais energia então o delta H dela será menor que zero lembra nunca pode ter energia em uma reação nem a palavra energia delta H menor que zero outra explicação é que se trata de uma combustão se é uma combustão liberação liberação de energia aí vem e pega a questão seguinte de acordo com a equação libera 11.170 calorias então delta H dela é de 11.170 calorias quando a palavra é dita libera não precisaria sequer um sinal negativo o calor de combustão do isoctano aqui pessoal isoctano a famosa gasolina seria então através de que através de um caldo estequiometrico por isso que a gente chama de estequiometria 1 grama de C8 H18 vai liberar 11.170 calorias veja que ele está pedindo 114 gramas porque por mol pessoal por mol quer dizer o seu peso molecular vai liberar quanto X X vezes 114 vezes 11.170 dividido por quem por um a resposta pessoal deveria ser um milhão 273 mil e 400 calorias de energia mas veja que as respostas estão em calorias e em quilo calorias e não tem essa resposta mas dividido por mil veja que a resposta passaria a ser no caso mil 273 vírgula 4 quilocalorias pessoal o negativo não precisa pois quando fala libera já subtende que é negativo mas tem também a iônica diz normalmente essas questões é dita em módulo mas mesmo assim como eu disse libera não tem problema nenhum deixar assim por isso que a resposta dessa questão será a letra 7 como eu disse nós trabalhamos na aula passada a respeito termoquímica e dividir termoquímica em quatro casos particulares o primeiro aliás todos os quatro foi explicado minuciosamente na semana passada agora nós treinamos seis questões onde falamos novamente do primeiro caso agora pessoal nós vamos trabalhar com duas questões pois é mais que suficiente para treinarmos o segundo caso variação de entalpia para isso devemos utilizar esta forma variação de entalpia igual a HP menos HE então pessoal a primeira questão das duas de treinamento para esta segunda parte o Neste São Paulo o calor liberado na combustão completa do A7 é menos 1298 kJ por bom vejam pessoal que aquilo já deu a variação de entalpia da reação então é uma questão de cara interessante a 20 graus Celsius determinar entalpia de formação do A7 leno que é isso aqui quem é a energia que é a entalpia do A7 leno é o que eu quero se a entalpia do dióxido carbônio e da água vale justamente aquilo pessoal o que você precisa na questão ele diz da combustão do A7 leno a combustão basta aplicar o que vocês viram na aula passada veja aí 2 carbono 2 carbono está balanceado o hidrogênio 4 hidrogênio com 1,5 então eu posso colocar 4 oxigênio com 1,5 então eu posso colocar aqui 1,5 só em 2 e a reação estará totalmente o que para o lance o que vocês devem fazer agora nessa questão pessoal calcular a entalpia do reagente e a entalpia dos pródulos quem é a entalpia do reagente 1 vezes a entalpia do A7 leno a tijon não tem então eu vou chamar de x então para facilitar vou chamar de x nessas questões como foi explicado na aula passada substância simples não entra na reação vamos agora para a entalpia dos produtos eu tenho duas moléculas de dióxido de carbono a sua entalpia é menos 393 e tem uma molécula de água e a sua entalpia é menos 385 resolvi isso aqui pessoal duas vezes 393 vai ficar menos 786 aqui mais ou menos menos 285 mais 285 1071 será a quantidade de energia que o alçado formou dos pródulos quem é delta H pessoal HP menos HR nessa questão tem o delta H menos 1298 tem o HP menos 1071 e não tem o HR que eu chamei de X que é X a entalpia do acetileno que é o que pede na questão menos 1298 passa para cá mais 1071 que é igual a menos X menos X é igual a 1298 subtraído de 1071 daria menos 227 multiplicando menos 1 pessoal 227 quilos por mol será a entalpia do acetileno 227 quilos por mol será a entalpia do acetileno então uma boa questão para o segundo caso particular de termoquímica e esta deverá ser a resposta pois é uma questão subjetiva pessoal para a questão 2 do segundo caso particular visto na aula passada de termoquímica por que riblanco e sul considera as informações a seguir e preencha corretamente as lacunas entalpia padrão da substância envolvida na reação a entalpia padrão do P4S3 menos 151 quilojoules por mol P4O10 menos 2940 e SO2 menos 296 vírgula 8 quilojoules por mol a reação ocorrida na queima de crise de um palito de fósforo P4S3 é bom anotar essa forma se aquilo é combustão mas a reação já está pronta pessoal interessante e também ó balanceada então veja que facilitou vamos agora para o que pede a quantidade de calor veja pessoal que a resposta tem absorvido no primeiro tracinho e no outro tracinho é o que ele pede a quantidade de energia mas e nesse caso seja macariado e sofrido ou liberado pessoal eu já sei após escrever que aqui é liberado por que liberado porque é uma queima é uma combustão de um palito de fósforo nesse caso só pode liberar a energia então as alternativas só podiam ser A B ou E C na reação de combustão de 22 gramas 22 gramas de P4S3 é aproximadamente igual a veja pessoal que eu vou precisar do peso molecular de quem do P4S3 e o peso molecular do P4S3 será de 220 gramas é só multiplicar 4 vezes 31 3 vezes 32 220 gramas mas note pessoal que nessa questão eu não tenho o ΔH e nós vamos ter que calcular veja quem é o HR quem é o HP HR pessoal uma molécula de P4S3 1151 como eu disse para vocês substância simples não trabalha nessa segundo caso particular menos 151 seria entalpia dos reagentes dos produtos uma molécula de P4 O10 menos 2940 mais 3 moléculas de SO2 menos 296 vírgula aqui nós vamos ter que fazer um nó menos 2940 mais com menos menos 3 vezes 296 ponto 8 890 vírgula 4 890 vírgula 4 mais 2940 daria menos 3.830 vírgula 4 a energia dos produtos então pessoal quem seria delta H HP menos HR delta H HP menos 3.830 vírgula 4 menos menos 151 delta H menos 3.830 vírgula 4 menos com menos mais 151 quem seria a variação de energia pessoal menos 3.830 ponto 4 subtraído de 151 3.679 vírgula 4 seria a variação de entalpia para esta reação pessoal depois que nós calculamos por essa forma HP menos HR a variação de entalpia dessa reação vamos agora para estequiometria dos ítolas de 20 gramas que é o peso molecular do P4S3 libera 3.674 vírgula 79 vírgula 4 de energia para as 22 gramas pessoal que foi o que pediu na questão estava a X seja aqui para facilitar que foi dividido por 10 aqui também será dividido por 10 367 vírgula 94 pessoal então para preencher as duas lacunas a primeira palavra teria que ser libera liberado qualquer negativo e a outra é 367 vírgula 94 aí você vai me perguntar Tio Júnior por que que na alternativa A está positivo porque quando fala libera não precisa ter aí o negativo então muito cuidado a consultefe gosta de pegar essas questões se tivesse aí positivo 367 vírgula 4 e negativo 367 vírgula 4 você marcaria positivo porque quando eu disse libera o negativo não precisa então está aí pessoal a resposta dessa questão letra não precisa não precisa não precisa